Sem presidencialismo, é uma opção para estabilizar o país, como foi dito, para evitar impeachment toda hora, ou é um risco diante da qualidade das lideranças do Congresso? Olha, eu primeiro queria fazer um comentário. A Constituinte estava caminhando na direção do parlamentarismo e no meio do caminho foi aprovado o presidencialismo e ficou, digamos, um sistema que tem muitos vícios. Porém, teve uma emenda, teve o plebiscito em 93 e o parlamentarismo foi derrotado. Então, em primeiro lugar, eu acho que toda vez que a sociedade brasileira foi consultada sobre isso, ela optou pelo presidencialismo. O que nós temos é que aperfeiçoar bastante sistema do presidencialismo, da representação política aqui no Brasil, quer dizer, é precária a representação e eu, ao invés de estar discutindo isso, acho que a gente não devia discutir voto digital misto ou outras matérias que aperfeiçoariam a representação política e tornariam ela de melhor qualidade. Mas eu acho que essa ideia de criar o parlamentarismo no Brasil dessa maneira é artificial e, na minha opinião, carece de legitimidade. Porque quando se tentou, quer dizer, a sociedade se manifestou e foi contra. Então... Feldman, como você avalia o modelo brasileiro de presidencialismo, que já foi de coalizão, depois foi de cooptação, agora é de gabinete paralelo, virou, está tutelado pelo centrão? É, isso que eu digo, eu acho que você tem um problema inicial, que é a representação política no Brasil. Quer dizer, eu insisto, eu acho que o Brasil melhoraria muito se tivesse voto digital misto, misto porque você teria voto de acordo com o distrito, quer dizer, a disputa no distrito e o proporcional, que eu acho que é importante, porque ela permite um perfil de parlamentar que não é aquele que só atende o distrito, que é quase um despachante. Então, eu acho que isso ajudaria muito o Brasil. Agora, o Brasil está vivendo um momento muito crítico, quer dizer, emenda secreta, emenda de relator. Eu, pessoalmente, acho que isso é inconstitucional de acordo com o que a Constituição define hoje. Agora, eu acho que a outra coisa que está ligada a isso é a federação brasileira, quer dizer, definir qual é o papel do governo federal, qual é o papel dos governos estaduais, municipais e como financiar as atividades, que o Brasil, às vezes você cria atividades, dá atribuições ou para os estados ou mesmo para os municípios e não dá recurso. Quer dizer, então, eu acho que isso, inclusive, teria, na minha opinião, estar atrelado à questão da reforma tributária. Quer dizer, quem paga o quê e quem financia o quê? Enquanto não resolver isso, eu acho que a gente vai estar com um puxadinho, porque para mim isso é um puxadinho, tentar arrumar aqui e ali e, infelizmente, não tem clima no país de uma discussão mais profunda de mudar realmente e fazer com que seja mais funcional o sistema político brasileiro, ele realmente hoje é muito disfuncional.